E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, eu oro face, moleque. Não esquece o que eu gostei no vídeo. Isso me motiva a trazer mais vídeo a face, cara. E cara, ajuda no canal demais o seu gostei. Então não esqueça, já deixa o like no começo do vídeo, beleza? Cara, teve muita coisa nova que chegou aqui um tempinho que eu não jogo, porque vocês sabem que eu fiquei doente, né? Ainda estou um pouco adoecido, rapaz, adoentado. Mas, cara, estou melhorando isso que importa, principalmente das faltas de ar, né? Ano passado eu senti muita falta de ar por causa da bronquite. Eu estou curado da bronquite, ainda bem, né? Tem um mês que eu não sinto mais nada de falta de ar, nariz entupido, nada, nada. É referente ao pulmão. Então, cara, muito, muito obrigado pelas mensagens aí de recuperação. Então, cara, aqui na loja do Dautilis, do Dautilis, ó. Eu gravei um vídeo de Dautilis agora, por isso que eu estou com o Dautilis na cabeça. Na loja aqui do Warface, cara, teve muita coisa nova na época que eu fiquei parado. Então, se você está parado também ou está desligado, vai na loja aqui do... Vamos em caixas primeiro, que eu quero mostrar para vocês. Na loja do Warface, tá? Aqui tem muita coisa por cash, tá? Muita arma nova aqui por cash, tá? Vamos descendo aqui devagar. Calmamente, ó, a M16A3 está por crown, tá? Eu acho que é Warbox, sim, é Warbox. Então, você pode pegar a normal ou a Golds. Eu já tenho a Golds. Aqui também tem a DP-12, que é a arma de médico, tá? Por crown, tá? Cada caixa é 300, aí vai diminuindo aqui. Beleza? Se vocês querem que eu traga mais vídeos de Warface, e se vocês querem vídeos eu abrindo Warbox, tentando pegar as armas que nem antigamente eu fazia, coloco nos comentários e deixo o gostei. Se eu ver que tem muito gostei e muito comentário querendo, eu trago vídeo separado, tentando abrir as caixas. Aqui vai ter gameplay, tá, galera? Eu só estou mostrando aqui para a galera que não sabe. Tem a Para por GP, tá ligado? Warbox de GP. Aí depois da Para tem a Fabarm, né? Essa Fabarm aqui, antiga pra caramba. Tá? A Desert a gente já conhece. Aí tem muito mais coisas aqui, ó. Moeda, tem mais coisas. Ó, a Scout, cara. A Scout, ela foi um pouco nerfada, né? Não é aquela Scout de antigamente. A Gold tá melhor. Por crown, né? A CRCQB tem a Gold também. Essa aqui eu não tenho não, mano. Será que eu pego a Gold com cinco caixas? Será? Por crown é isso aí, né? Vamos lá. Ah, não vou pegar não. Quando tem a JS, cara, só vem JS. Eu tenho um azar com o JS. A galera das antigas tá ligado. Então, a CRCQB Gold. E tem essas aqui, ó. Imperador Amarelo. Muita, 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 muita aqui, ó. Pô, essa aqui é muito linda, cara. Eu já tive essa arma aqui. Quando tinha um outro Warface BR, tá? Eu acho essa arma muito linda. Tem desafio exclusivo e tá por GP. Então, aproveitem. Por tempo limitado aí, provavelmente. Ó, peguei por uma hora. Vamos tentar mais três caixinhas. Eu vou tentar nela depois. Porque eu vou querer essa S50. Pra quem não sabe, eu gosto muito da S50. Eu acho uma arma sensacional. Pena que eu não consegui a Gold, né? Tentei muito na Gold antigamente. E não consegui. Vamos abrir só mais cinco caixas. Porque eu quero economizar meu GP. Porque eu tô com pouco GP, tá ligado, né? Eu não tenho jogado. Pegamos por uma hora, uma hora, uma hora, uma hora. Beleza. Só a última. É essa que é da sorte. É essa daqui, ó. É bonita, cara, essa arma. Ela tem um dragão. Na arma. Muito bonita. Uma hora, uma hora, três horas. Dá pra pegar permanente? Eu nem vi, cara. Eu acho que dá sim. Olha lá. Permanente ou temporário. Aí tem a Desert Eagle. Tem todo o conjunto dessa Imperadora Amarelo. Muito da hora. Tem a Fabarm. A ACR. Muito, muito. Tem duas ACR. A ACR de Fuzileiro. Muito da hora. A Tavor continua aqui de GP. Aqui, ó. Tem a R11. Quem lembra da R11? Essa Sniper aqui, ó. Que era de Cache. Tá por GP também de Warbox, tá? Eu não tenho a Gold dela. Só tem ela normal. E a versão da Copa também. Isso eu tô abrindo aqui só pra mostrar pra vocês. Que eu não vou pegar mesmo. A normal eu já tenho, inclusive. Tá? Tá por GP. Vou descer tudo lá. Que mais? De resto, tá as mesmas armas que estavam antes, tá? Esse recado eu queria dar pra vocês. Porque é bem importante. A galera sempre tá querendo arma nova, né? Então, não esquece. Passo de batalha. Eu ainda tô no level 24. Não tenho jogado, galera. Eu fiquei doente. Eu tenho jogado mais pra gravar. Vídeo de hoje, galera. GP é o poder. A gente vai jogar com Enfield. Enfield Gold. E virou Enfield de GP. Porque teve a Warbox lá por tempo limitado. Beleza? Vou achar uma partida aqui. Daqui a pouco eu tô de volta. Vamos lá. Beleza? Achamos uma Oil Depot. Mas depois eu vou tentar achar outra sala. Porque não é possível, mano. Olha, Depot, galera. Vamos escolher mapa diferente, galera. Vamos escolher um farmzinho lá. As plantações de milho. Vamos escolher... Cara, aquele mapa do trem que eu não lembro... Eu não vou lembrar o nome dos mapas agora. São muitos nomes de mapas. Desculpa, cachorrada. Vocês sabem que aqui é cheio de cachorro. Tem a do vizinho. Tem a aqui de casa. Tem do outro lado. Do outro lado. Eu tô com uma fita do boi, cara. Não sei porquê. Eu tava lá pra comprar. Eu comprei a fita do boi. Vamos lá. Eu vou escolher essa boca aqui. Esse bagaço aqui. Vamos começar com essa mira aqui, Truglo. E vai ser aquela, né? Vai ser aquelas granadadas, tudo. Ô, louco. Eu não vi esse médico. Olha lá. Ele tá matando zero. O que é que eu ia ouço, moleque? O que é que eu ia ouço? Eu não vou ter aquele desempenho sensacional. Porque eu tô meio adoentado ainda. E essa arma de rajada, mano. Boa. Caraca, essa... Ué, ele tá de F2000. Eu não sei que arma é essa. É GESTER o nome? Acho que era GESTER o nome. Então temos que rajadar os caras. O que é que o Wilson? O cara pulou já dando uma snipada, mano. Aí sim, moleque. Boa. Eu já ia dar umas balinhas ali, né? Morrei por uma 12. É, essa fase aqui, esse mapa é complicado, mano. Uh, pulou. Batei pulando, hein? Pô, essa arminha tá boa, mano. Cadê o dozeiro? Caraca, o dozeiro levou geral. Essa 12 aí é nova, mano. Que isso, mano. O cara quase deu um combo kill ali, velho. O que é que é o Wilson? Chupou uma balinha. Cadê os caras? Aí sim, morri por uma... Uma BA-50. Ó, doente ainda tô matando, hein? Doente ainda tô destruindo as balinhas. Tá vendo? Eu não sabia quem eu atirava, mano. Era muitos inimigos. Era muitos inimigos, cara. Tem um cara aqui, ó. Ah, eu vou morrer. Ah, velho. Cara, essa 12 é muito forte do Roger, cara. Caraca, que 12 é essa, mano? Mata de muito longe. Aí, passou um cara ali. Caraca, eu tô até com medo de rushar, porque... O Roger é matador. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Opa! Ah! Tancou o matador, mano. Eu tenho que mirar mais perto da cabeça, né, cara? Essa granada... Com meu nome. Meu amigo. Ha, 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 ha. Olha o safado onde tá, ó. Tomou, ó. Vou tacar uma granadinha pro nome dos cara ali. Aí. Olha onde tá... Não é safado esse cara, velho? Não é um safadão? Meu amigo, os caras se expõem Os caras camperam em oil depote Alô Vou carregar De rajado, peraí, mano Aí não dá, velho O Roger tá on fire, moleque O Roger tá sinistro, mano O que que é o Wilson? Como esse cara não morreu, velho? Não falo nada, falo nada Estou eu em oil depote sem anti-granada Sem anti-explosivo Tem que ter um cara ali embaixo Opa Caraca Que duelo de capão, mano Valeu, mano Ah, granada Mano, o Roger Zero barra seis, mano Ele só me mata, esse Roger Vamos dar uma segurada aqui Que o Roger peça duas aí, tá? O cara parece uma largatixa O que que foi aquilo, mano? O que que foi isso, mano? Ah, não Vamos salvar a linha Boa Boa, boa, Mercy Mercy ou Mass Mass Ali eu não vou, não, mano Só granada no pé, velho Granada na mão Não é só no pé, não, mano Boa O Roger de novo O tempo deu da segunda rajada O Roger me mata, velho Aqui por cima Ó, granada ali no pé já Granadinho no pé já O que é, malandro? Ah, granada Pô, chupou uma balinha Vem, 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 vem Ah, quem apareceu? Ah, porque você que era o Roger Foi FBI Boa Agora eu vou tacar a granada Vai acertar alguém lá Vou matar ela na granada, ó Invadir por aqui, mano Ninguém tá chorando O que que foi isso, mano? O que que foi isso? O que que foi isso? Tô doente, tô doente Então releva Bela bala, Rodrigão Tô ganhando De 4 a 1 ainda Vou tacar a granadinha aqui, ó Por que eu estou em underpote? Vou por cima aqui Só pra Não pegar aquelas granadas iniciais Vou tacar a granadinha bem pra cá Ah, se ferrou Opa Double kill Nossa, eu ia dar um combo kill Mentira Matei 3 Aí a gente se empolga, tá ligado? A gente mata 3 E acha que vai dar combo kill E matar todo mundo no mapa Ah, eu sempre gosto de subir aqui Só pra dar aquela quebrada Nas granadas iniciais Ah, é muito É muito sniper, cara É muito snipes Vamos tomar snipes Olha Olha, gente Tá rodrigão Meu amigo Onde tá o Rodrigo, cara? Que que é o Wilson, mano? Aí eu vou tacar a granadinha Ó Caiu um cara ali, ó Ó, minha granada, rapaz Minha granada acertou os caras ali, ó Foi um Foi dois Vou recarregar aqui Pouca bala Ó, rapaz Não fiquei negativo Pra quem tava doente Sem jogar, ó Perdemos 29 a 24 Vamos pra outra partida Vamos lá Outro mapa Vamos lá, galera Vale tudo Free for all Quando eu tiver me sentindo melhor Eu trago gameplays maiores Storm e tudo mais Tá? Boa Não sei se eu boto uma mira Ah, o cara tá de coisa também O ruim de free for all Com poucas pessoas É isso, mano Tem um cara ali Cara, eu nem lembro do mapa, mano Pô, ele pulou Tá desviado Mano, era aquela marca Que ele tava usando ali Ele vai camperar, mano Porra, três rajadas Pra matar o cara Ui Chupou uma Ah, eu vi ele Mas eu já tinha virado a mira Chupou uma balinha, mano Que que é o Wilson? Ih, esse lugar aqui Sai, Red Tomei de dois Ah, vou tomar aqui em cima Tem um cara aqui em cima Peraí, galera Tem que botar passo Tem Ai, cara Boa, boa, boa Nice Jogou nice Essa sniper parece ser boa, mano Esse cara ali Esse cara não Ai, acabou a bala Esse cara não morre Esse engenheiro, mano Tem que mirar na cara Dos malucos Aqui é meio complicado Porque o cara Ele nasce ali Ele nasce ali Muita gente Lassa ali Atrás Opa Boa, boa Nice Tinha dois caras ali Eu não sabia Que perto Foi no hipfire mesmo Boa Double kill Tô ouvindo o passo Acho que a arma do cara Caindo Então quando eu me sentir melhor Galera Eu trago Storm Pra vocês Esse tipo de vídeo Mais longo Tá ligado Porque eu não Não tô me sentindo bem Com alguns problemas de saúde Tá ligado Tem um cara aqui, mano Morreu E tinha um cara mesmo, mano Eu achei que não tinha Tá ligado Mas tinha Caraca, que susto, mano Ô, minha mira puxou, hein Que que é o Wilson? Ah, eu tava recarregando Tava puxando a mira já Pra cara dele Porque o lugarzinho ali é bom, hein O lugarzinho ali já É o points Ai, tomei Sem bala Tem um cara ali Ah, o cara vai Descorregar aqui Boa Taquem Não tô em primeiro Não, eu acho Eu sempre morro Pra esse U-22 38-47 Ah, o Jason Deu um pre-fighter Pro outro E eu caí no pre-fighter Meu amigo Que mira foi essa, né Boa Olha o taquinho de novo aí Com a sua dozaça Shipa Chupou uma balinha, hein Chupou outra balinha, hein Chupou outra balinha Deixa eu recarregar Ah, não dá ali O Jailson Já era Puxei a mira Puxei a mira Mas o Amarasa Amarararara Oi Oi Pô, desafio de ar, hein Foi recarregar Ah, boa Eu tava suspeitando disso Que apareceu um cara Camperanzinho Toma, safado Boa, cara Essas duas é cruel, né, cara Não tem jeito, mano Abaixei na hora Rajada é tenso Tem que ser HS, malandro Se não for HS Tem um cara aqui, mano Tá de 12 Eu não acredito, velho Não acredito Os caras adoram aquele cantinho, mano Eu não vou ver se eu tô ganhando Vou esperar o final Ah, o Jailson sempre me mata, cara Quando eu vou matar outro cara, mano Tomei nas costas CPT Safado, me matou Ah, eu sempre acho que eu vou matar o cara com duas rajadas, né Aí eu paro de atirar Aí o cara vai e me mata Ah, eu sempre vou Cara, o Jailson É engraçado isso Boa Eu acho que se eu tivesse com uma arma automática aqui Eu teria um desempenho muito melhor Mas eu nunca gostei de arma de rajada Nunca gostei de arma de rajada Eu acho que a arma de rajada dá muita desvantagem Se ela matasse sempre com duas rajadas Aí seria top, entendeu? Minha mira tá uma bosta também Muito tempo que eu não jogo Aí fica difícil Rapaz, parou muito agora, mano Tava sem bala Eu ia ficar sem bala O louco, o cara respawnou ali do meu lado, mano Eu vou morrer Tem um cara ali Dois Tinha esse ali de dentro que eu tava atirando Aí trolou, né Morreu? Ah, tinha atrás Mano, o Jailson tá me caçando É uma loucura, mano Hum, Dark Boa, Dark Dark também tá de infield Tá tomando dano, não sei de onde Ah, safado Morreu, hein Tem que recarregar Ah Tem que recarregar Tava pouca bala Que doze é essa, malandro? Chupou a balinha O Henry, mano Nas últimas balas Nas últimas balas O Henry chupou uma balinha Bonito, mano Tá da HF agora Eu acho que o Regano tá sem bala Nossa Que que é isso, cara Geral que é meu corpo Nudo Nossa Mãe do céu Pensei que eu ia ganhar Foi Foi Guerra de Nubia ali, mano Chupou a balinha Aí de longe O Pato Se deu bem RPD RPD God, mano Um dozeiro aqui Tomou Ai, tomei da esquerda Tomei da direita Meu amigo Quem será que vai ganhar Essa batalha épica Aqui que tá difícil, mano Eu não tô escorregando Porque Foi nice essa Foi nice Eu matei o matador Do morreu Que matou Que que é isso? Onde que eu estou? Terceirão Tá bom Tá bom Cara que não tá jogando Tô doente Então releva Terceiro tá bom pra caramba Distribui umas balinhas Meu amigo Umas balinhas Nice Então aquilo que eu falei pra vocês Galera Quando eu estiver me sentindo 100% Eu vou trazer gameplays maiores Storm pra vocês Então Procurem escolher mapas diferentes Eu vejo a galera só escolhendo Oil Deport Então 49 kills Tá bom 20 tiros na cabeça Ô louco São 30 kills Automático Acho que pra mim faz a diferença Que eu já puxo pra cabeça Sem hora de você mirar E ter que clicar Se vê no próximo vídeo Não esquece o gostei Senão eu vou ficar enrolando aqui Valeu Tchau 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 Tchau